Música Eu estava lá no supermercado, fechando compras, e de repente ficou o estrodo, foi muito rápido, não olhei, já estava tudo no chão aqui fora, cheguei, deparei com o meu carro aí, nessa situação, que vocês estão vendo, e graças a Deus, às vezes foi só material, a gente está aguardando agora o gerente da loja chegar, para que a gente possa ver o que vai ser feito, em questão do acessamento, tudo bem, né? Mas, com o mínimo possível, graças a Deus, que ele não estava aqui na frente, né? Porque é o que a gente tem para poder chegar no carro. Música Música Música